Te amar, hoje eu vou pra sempre te buscar E hoje eu vou clamar teu nome, Jesus Hoje eu clamo, hoje eu busco, eu te escuto, Jesus Hoje eu falo, eu não me calo, busco teu nome Jesus, que pode passar as maravilhas que somente você pode entender O ser vivente, inocente às vezes, mas a maldade corrói o coração humano E cada um tem um objetivo, cada um tem um plano É, mas Jesus é digno, piedoso, a misericórdia é grande É, é grande Por isso eu não tenho medo de você, falo de dia, de tarde, de noite Temo sim, tenho respeito, mas medo não Tu és o meu pai, tu és o meu irmão Jesus, aquele que derramou o sangue naquela cruz Jesus, Jesus, Jesus é O amigo eterno, o amigo fiel Pra cada momento No meio da tempestade, no meio do tormento Somente quem te salve